Atualmente já se sabe muito do nosso passado, a gente tem treino de registro, mas você já parou pra imaginar como seria o futuro? Tá, para aí, eu acho que eu fui rápido demais, então vamos começar do começo. Antigamente a gente tinha muitas retratações de como era o passado, aliás, tá vendo essa imagem aí? É de um filme que é uma pérola. Nessa cena dá pra ver um erro no croma aqui da aranha, isso deixa a cena bem engraçada. Mas alguém queria pensar bem diferente, como seria o futuro? Então criaram as obras mais bizarras, as mais incríveis, as mais loucas, as mais sei lá o que, que a gente chama de evolução especulativa. Ou biologia especulativa, se você quiser chamar de jeito diferente. E meu amigo, vai ter coisa bizarra. Quando se fala sobre evolução especulativa, geralmente as pessoas se lembram dessa obra. After Man, The Zoology of the Futury. Ou, depois do homem, A Zoologia do Futuro. Essa obra foi criada por Douga Dixon, um geólogo paleontólogo. E ela imagina como vai ser os animais daqui a 50 milhões de anos, no caso, se a humanidade for extinta. E temos desde elefantes malucos até pinguins baleias. Caramba, essa obra tem até coelho antílope. Essa obra é muito maluca. Essa obra foi uma das primeiras a imaginar como seriam os animais no futuro. Mas também existiram várias outras obras que fizeram isso, mais antigas. Mas elas não eram consideradas evolução especulativa naquela época. Esse cara criou o livro The New Dinosauruses, que imagina os dinossauros se eles não fossem extintos. Também ele criou o livro Man After Man, que imagina o homem no futuro. Também ele participou de um documentário da Animal Planet, chamado The Futurist Wild, que imagina os animais do futuro, claro. Então, lembra daquela obra que eu mencionei, Man After Man? Nessa obra, ela tinha algumas imagens bem cômicas. Tanto que ela virou meme até aqui no Brasil. Uma delas, por exemplo, é essa aqui. Conhecido como o homem daqui a 5 milhões de anos. Expedition foi um livro criado em 1990, criado por Wayne Brilow. Sei lá como se fala o nome dele. Esse livro foi criado para imaginar como realmente ser alienígenas, diferente do nosso estereótipo, que eles são muito parecidos com humanos. E esse livro é muito maluco. Esse documentário se passa num planeta chamado Darwin IV, que está sendo explorado por humanos. É, eu acho que é isso, né? Não vi muito direito sobre a biografia do livro. E todas essas imagens aí que estão passando são imagens das criaturas do livro. E é muito bizarro. Tanto que esse livro teve até um filme, feita pela Discovery Channel. Vou mostrar umas imagens aí. Essas são algumas cenas do documentário. E eu tenho que dar parabéns para os caras que animaram isso. Porque, como eu disse anteriormente, eu não consigo descrever as criaturas desse negócio. Mas é que eles conseguiram fazer de um jeito bem feito. Mesmo com o CG envelhecido mal. Eles conseguiram deixar as criaturas bem vivas, na minha opinião. Outomoros foi uma obra de evolução especulativa e ficção científica. Que misturava um pouco de terror cósmico. Criada pelo Samy Cosman. Também chamado pelo seu segundo nome. Nemo Runjet. Essa obra, ela é considerada uma das obras de evolução especulativa mais incríveis. Tanto que ela é muito famosa. E gerou muitos memes. E é uma obra bem bizarra. Que ela tem até uma história. Deixa eu contar ela aqui. A história se passa num futuro distante. Onde a humanidade começou a poder viajar para outros planetas. O primeiro foi Marte. E assim, muitos humanos foram para lá. E formaram duas espécies de humanos. Os terráqueos e os marcianos. Mas, daqui a pouco, as espécies ficaram, como a rei Vardade, formando uma guerra. Mas, felizmente, depois eles ficaram na paz. Mas a paz não durou muito. Uma espécie alienígena acabou descobrindo a existência deles. E essa espécie, ela meio que tinha uma religião. Que fazia ela acreditar que toda espécie merecia ser eliminada, além dela. Essa espécie se chamava Ku. Então, acabou formando outra guerra. E ela não durou muito. Pois, infelizmente, a humanidade perdeu. Então, os humanos foram usados pelos Ku. Para, ou fazendo seus favores. Ou, serem torturados. E assim, formou várias espécies muito estranhas de humanos. Mas, eu não vou contar a história toda aqui. Se quiser ver a história completa, eu recomendo ver esse vídeo aqui. Do canal do Zedin. Eu irei colocar o link do vídeo na descrição. Pode ver lá. Nós temos várias espécies, como os Pterossapiens. Que são Pteranodontes humanos. Que... Eles eram muito filosóficos. Eles viviam a base de filosofia. Além de ver muito pouco. Também tivemos os Caçadores. Ou, sei lá, qual era o nome deles. Só sei que eles atraíram muito a comunidade Furry. Mas, tem um. Que, eu acho que foi o mais triste de todos. Os Colonial, na minha opinião. Foi a espécie de humano mais torturada. Foi uma espécie usada como tijolo vivo. E não podia fazer nada. Até o dia de sua morte. E as espécies que menos sofreram, foram os Hedonistas. Que eram meio que os bichinhos de maçã dos cus. Tanto que eles eram tratados como a gente trata nossos pets atualmente. E esse livro ficou tão famoso atualmente. Tem uma comunidade inteira. Tem vídeos recriando como ser as criaturas na vida real na internet. Tem fanfics. Tem várias fanarts. Tem muita coisa. E não podemos esquecer dos maravilhosos memes, claro. Bem, vamos parar por aqui. Esse foi o vídeo mais bem editado que eu fiz esse ano. Ai, mas eu já tô cansado. Tô fazendo tudo isso de madrugada. Caramba. Mas tá. Tchau, tchau, galera. Que eu poste um novo vídeo. Semana que vem, claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Novinha descendo na 4x4 Welcome to the...